No plantel do Benfica, Florentino poderá ser a opção para substituir Samaris, mas ainda não é uma certeza nas contas da próxima época. Tomás Tavares, Pedro Pereira, Jetson e Jota terminaram os empréstimos aos respectivos clubes, mas devem continuar-se dito. Olhamos para um exclusivo da CMTV, Viera recusou a proposta do Shakhtar Donetsk por Pedrinho. Os ucranianos ofereceram 14 milhões e 400 mil euros pelo extremo brasileiro. Na prática, o Shakhtar propôs pagar 4 das 5 prestações que faltam pagar ao Corinthians da parte do Benfica. O valor total é precisamente 14 milhões e 400 mil. O Benfica teria de pagar a prestação deste ano, que espera no dia 10 de julho, no valor de 3 milhões e 600 mil. Viera não gostou, recusou a proposta e quer que o Shakhtar pague também a prestação deste ano. O acordo entre Shakhtar e Pedrinho para os próximos 5 anos estava praticamente fechado. Foi o próprio empresário do jogador que confirmou, mas o negócio complicou-se nas últimas horas face à intransigência do Benfica. Luís Filipe Vieira vai assumir a responsabilidade pelo falhanço esportivo da última época e reforçar a confiança em Jorge Jesus. O presidente do Benfica vai dar uma entrevista nos próximos dias à televisão do clube para explicar a crise esportiva e financeira do Benfica. Vieira vai também abordar a continuidade no clube numa altura em que há a contestação de vários adeptos e vai esclarecer a política de contratações depois dos 100 milhões que investiu na época passada. O Benfica quer reduzir custos salariais na ordem dos 16 milhões na próxima época. Há, por isso, vários jogadores na porta de saída. A direcção do Benfica já definiu nomes de atletas que estão no mercado e que vão permitir algum encaixe financeiro e também uma poupança que ronda esse valor. 16 milhões por ano em ordenados. Vlacodimos e Pedrinho não entram nos planos, estão de saída. Jardel também está em final de contrato, não vai renovar. Gabriel e Samaris estão no mercado. Cada um deles recebe 2 milhões e 400 mil. Servi, Chiquinho, Sevilar, Gilberto também podem deixar a luz. Lucas Nemeca está a ser muito apontado ao clube de Alvalade, ao Sporting. O avançado do Manchester City é o eleito de Rubén Amorim para reforçar o ataque. O clube inglês aposta na contratação de Nuno Mendes e, por isso, está disposto a abrir mão deste jogador no sentido inverso, a caminho de Alvalade. O avançado de 22 anos esteve na última época emprestado ao Anderlecht e marcou 21 golos ao serviço do clube. Está muito perto de assinar contrato com o Sporting, depois de Pedro Porro, jogador que pertence aos quadros do City, estar a caminho de rumar definitivamente a Alvalade. O Sporting está interessado na contratação de Francisco Trincão. Os catalães, Sport, avançam que o clube de Alvalade se terá questionado o Barcelona a respeito de um possível empréstimo. De acordo com a mesma publicação, o Barça tem grandes esperanças no jogador. Apesar de um extremo português ter jogado pouco este ano com o Ronald Koeman na primeira equipa, a ideia do Barcelona é manter o jogador no plantel e apenas vendê-lo se aparecer uma proposta irrecusável. Sobre a possibilidade de empréstimo, a última palavra cabe, naturalmente, a Ronald Koeman, que é o treinador, que está ainda a decidir o que vai fazer na próxima época. O Sporting quer renovar com Coates até 2025. Frederico Varandas vai apresentar nos próximos dias uma proposta ao Central do Uruguaio. Coates tem no contrato uma opção de renovação automática até 2024, mas o clube de Alvalade vai oferecer mais um ano de contrato. Varandas pretende que Coates fique no clube até 2025. O capitão do Sporting pondera também terminar a carreira em Alvalade. E não está fora de hipótese integrar depois a estrutura do futebol. Mateus Nunes pode estar de saída de Alvalade. O interesse por parte do clube inglês, de clubes ingleses, são vários, tem-se intensificado. Os representantes do Jovem Luzo Brasileiro vão ter nos próximos dias uma reunião com o Viana. Vai estar em cima da mesa um debate sobre as várias hipóteses para o jogador. O Newcastle chegou a fazer uma proposta de empréstimo em janeiro, com a opção de compra de 12 milhões, mas foi recusada na altura. Mateus Nunes participou em 39 jogos no ano anterior, foi autor de vários golos decisivos com o emblema de Alvalade. Pedro Gonçalves, Coates e Palinha são considerados inegociáveis para Ruben Amorim. O técnico considera que os três jogadores são a espinha dorsal da equipa, que ganham o título do Nacional, e por isso terá sensibilizado a estrutura para manter Pedro Gonçalves, Coates e Palinha. Na próxima época, em relação ao POT, há a questão da cláusula de rescisão, que está na ordem dos 60 milhões de euros. O Fomalicão tem ainda direito a 50% de uma futura venda, e o Sporting quer, por isso, tentar negociar uma percentagem maior com o clube minhoto. Voltamos a um dos temas de abertura do programa de hoje. Montinho pode estar de regresso ao Futebol Clube do Porto já na próxima época. O clube e os jogadores estão em negociações para a transferência. O internacional português está ao serviço da seleção, é um dos convocados do Fernando Santos, e é um jogador que agrada a Sérgio Conceição. Tem mais um ano de contrato com o Wolverhampton, clube que Pinto da Costa vai tentar convencer a libertar o jogador. Montinho tem um vasto currículo ao serviço dos Dragões. Ele ganhou três partaças, três campeonatos, uma Liga Europa e uma taça de Portugal. É o primeiro tema no programa de hoje, com o Vítor Pinto, com o Fernando Mendes, com o Diamantino e com o Otávio Machado. Meus caros, boa noite, bem-vindos. Eu começo pelo Vítor, sempre muito bem informado neste tipo de negócios. O que é que sabes sobre esta contratação? A contratação de João Montinho? Sim. Bom, vamos ver se vai mesmo ser desta vez que o João Montinho regressa ao Porto. Para começar é preciso Sérgio Conceição sentar-se à mesa com Pinta Costa e começarem a trabalhar a sério em relação ao plantel, que ainda não foi chegada a essa fase. Mas vamos dizer-te que seria um grande regresso para o Futebol Português, apesar de João Montinho fazer 35 anos em setembro. O facto é que na Premier League ainda fez 33 jogos nesta época e é um jogador que, apesar de as referências que existem na Inglaterra, colocam-no como o jogador mais bem pago do Wolverhampton, ou um dos dois jogadores melhores pagos do Wolverhampton, em euros será à volta de 5,7 milhões de euros por ano. O facto é que aquele famoso programa Regressar para o Oliveira Lima, que já falámos aqui várias vezes, leva a que um eventual regresso ao Futebol Português permita que só se pague, que esses jogadores nessas circunstâncias só pagam 50%, essencialmente para simplificar, 50% dos impostos. Isso talvez tornasse com algum, também alguma facilidade que o João Montinho possa colocar em termos de negociação contratual, João Montinho dentro do radar de Futebol do Porto, por uma razão objetiva, o Futebol do Porto, independentemente de ser João Montinho ou não, vai precisar seguramente reforçar o meio campo. E por isso, em breve, a questão vai ser colocada. Há outras notícias que vamos dar a seguir que explicam porquê é que está a ser criado esse espaço no meio campo de Futebol do Porto. Acho que, Paulo, depois de tantas janelas de mercado, se fossem de verão ou de inverno, constantemente rumores a surgir sobre o Regressar João Montinho ao Invicta, eu se calhar, olha, dizer-te, finalmente, parece que desta vez pode acontecer alguma coisa. Fernando, há sempre essa ideia em Portugal, enfim, é cultural, de que aos 34 anos já se é velho. Ou pelo menos muito novo. Não, aos 29, aos 29 já era velho. É essa a idade do João Montinho. Ele ainda está aí para as curvas, ainda vem para Portugal fazer moça? Antes de mais, deixa-me dar os parabéns ao Sporting, que se agrou-se hoje campeão nacional de básquetes, já não acontecia depois de um afastamento. Tu este ano vais a todas, não é? Não, acho que depois do regresso da modalidade, 39 anos depois, acho que foi fantástico o título. Quanto a João Montinho, desde que venham todos com esta idade, estamos a falar de um jogador que é titulado do Valveranto, do campeonato mais competitivo do mundo, com andamento fora do normal. E ele é titular, continua a jogar bem, continua a ser um jogador de seleção, acontecendo a ser, na minha opinião, um dos jogadores mais inteligentes, dos jogadores mais inteligentes que eu conheço do futebol, no futebol português. Foi feliz no futebol com o do Porto. Com certeza, se o Sérgio Conceição o quiser, e ele tiver essa oportunidade, será um reforço fantástico para o futebol com o do Porto, não tenho a mínima dúvida. Seria bom negócio, Otávio? Boa noite. Ó Paulo, se o Sérgio Conceição e o futebol com o Porto, assim o acham, quem sou eu para pôr em causa? É um jogador cujo percurso não podemos e nem devemos esquecer, aliás, a Maçã ficou historicamente, indelevelmente ligada à transferência do João Pinto para o futebol com o Porto, onde fez épocas extraordinárias. É um profissional de mão cheia, é um profissional de mão cheia, apesar da idade, naturalmente, percebe-se que é alguém que continua a manter intactas muitas das características que o levaram ao topo do futebol europeu. seria um bom regresso, embora, se era um bom regresso, não seria para uma longevidade elevada. E mantendo o facto de estar na seleção, poderá dificultar este negócio ao futebol clube do Porto? Ou seja, se ele fizer um bom campeonato na Europa, poderá ter aqui concorrência feroz? Pode acontecer, boa noite antes de mais. Pode acontecer. Mas estes jogadores, vindo destes campeonatos muito competitivos, com esta idade, há dias falava-se no David Luiz, hoje está-se a falar no João Moutinho, com 34, 35 anos. A qualidade, a mais-valia que estes jogadores são, nos clubes onde jogam... Ele faz 35 em setembro, desculpa, fui confirmar. 35 em setembro. Em setembro. Portanto, praticamente no início da próxima época. Sim, quase igual. Ah, quase. Só para terminar, ia dizer que estes jogadores, com o ritmo competitivo, que grangeiam nestes campeonatos mais competitivos, chegam aqui e jogam. Com as qualidades que têm, são sempre mais-valias, seja para que equipa portuguesa for. E, portanto, não me admiro nada que o João Moutinho venha... Que o futebol do Porto esteja interessado, e principalmente seres de Conceição, em João Moutinho. Sim, a questão da idade, Vítor, foi debate este ano, o Pepe fez um grande campeonato, o próprio Coates, embora seja mais novo, também fez um grande campeonato. Mas Moutinho é diferente, há uma posição diferente, exige uma disponibilidade física, talvez. Não vale a pena ir por aí, porque o Sérgio não liga muito à questão da idade, muito pelo contrário. Já se sabe de outras situações, em que ele até tentou que outros veteranos ressassassem ao Futebol do Porto. Dá um exemplo. Umas vezes, se cruza com ele em férias, como o Bruno Alves, outras porque ele faz alguns contactos, como aconteceu com o José Fonte, que já está tofado demais. Mas, em relação ao Sérgio, Mas isto foi este ano? Não, não, não foi este ano. Mas a questão que se coloca aqui, só destes dois exemplos, e o caso do Pepe, depois entronca nesta circunstância, não é uma situação primordial da idade, inclusivamente lembras-te que ele também ainda utiliza o Maxi Pereira no Porto, por exemplo. Portanto, ele não é uma situação fundamental. Os jogadores têm que ser competitivos, estar em perfeitas condições. E, como te dizia, o mais importante neste cenário todo é a realidade com que o Futebol do Porto vai ser confrontado, porque o mercado é inclemente, os jogadores querem ganhar mais dinheiro, há clubes cheios de dinheiro no mercado. Parece que está toda a gente em crise, mas, de repente, aparecem clubes a Itália que querem investir, sobretudo em Itália agora, porque Espanha sabemos, que o Paulinho Fute, quando está ali no lugar de Fernando Mendes, explica-nos sempre que há aqueles problemas, os clubes espanhóis não têm dinheiro. E, de repente, mesmo esses clubes que agora em Itália querem investir têm capacidade para vir cá buscar os jogadores, e, a seguir, já vamos continuar a falar disso. Portanto, o Futebol do Porto vai ter posições para preencher. E, Paulo de Beira Lima, com todo o respeito, por outros nomes... Isso é o pronóstico tópico, aliás. Muito rápido, porque, com todo o respeito, por outros nomes de que estamos a falar, a eventualidade, por exemplo, do Futebol do Porto perder no Sérgio Oliveira implica trazer um jogador com uma projeção completamente diferente da que pode dar um jogo de 22 ou 23 anos. Vitor, mas ainda bem que falas nisso e no caso do Sérgio Oliveira, porque, aliás, já referimos ao longo deste programa, o próprio José Mourinho está atento ao jogador, o José Mourinho, como sabemos, se está na Roma e vai apresentar uma proposta nos próximos dias ao Futebol do Porto. Mas a Roma não será o único clube italiano interessado no internacional português. A Fiorentina já terá apresentado uma proposta de 15 milhões por Sérgio Oliveira, mas Pinto da Costa só está disposto a abdicar do médio por 20. Não é o único negócio que está na mira. O de Filipe Soares também está em cima da mesa. Ele joga no Moreirense, que exige 8 milhões de euros pelo jogador. Ele tem 21 anos. Os Dragões referenciaram o Jovem Internacional sobre 21, mas o Porto só avança se houver efetivamente saídas, como estávamos a referir, e se o jogador for considerado prioritário para Sérgio Conceição. O valor é visto como um obstáculo porque estes 8 milhões são vistos como muito dinheiro numa verba demasiado cá. Por partes, Fernando, 20 milhões é um valor justo pelo Sérgio Oliveira? Titular do Porto, jogador de seleção. Porque eu tenho de vista aí alguns negócios com os jogadores que não acrescentaram nada ao futebol português que são vendidos por muito... Isso é o valor que o futebol do Porto a priori pede por ele. Partindo do pressuposto que o Porto não o liberta sem ser por esse valor. Acho que é um jogador por este preço, pelo valor dele, para o preço de 20 milhões acho que é barato. Sinceramente acho. Porque já havia aqui os jogadores, e agora se fala num, por exemplo, o Podrinho. Falava em 30 milhões, em 18 milhões, não joga. Está aqui um exemplo, por exemplo, flagrante, desse aspecto. E outros, não estou a dizer que são maus jogadores, não é isso. Agora um jogador que foi dos melhores jogadores da Liga dos Campeões, talvez teve nos 22 ou 23 milhões jogadores da Liga dos Campeões. Sair por 20 milhões parece-me ser de curto para a qualidade que o Sérgio Oliveira tem. Diamantino, qual seria para ti o valor indicado para um jogador que fez a época que o Sérgio Oliveira fez? É difícil de, pelo menos para mim, é difícil de avaliar o valor destes jogadores. Sérgio Oliveira, mesmo ainda na altura de Danilo no Futebol Clube do Porto, eu considerei sempre que sem Danilo e com Sérgio Oliveira a titular, que o Porto melhoraria ou ficaria mais forte tanto defensivamente como ofensivamente. e a verdade é que isso veio a acontecer na minha opinião. Sérgio Oliveira foi um jogador que deu uma dimensão ao meu campo do Futebol Clube do Porto que ele não tinha ou que mais nenhum jogador tinha e portanto, sendo titular do Futebol Clube do Porto, como disse o Fernando, e um jogador importantíssimo no Futebol Clube do Porto, uma equipa que tem a visibilidade que tem na Liga dos Campeões, sendo um jogador convocado para a seleção, vamos ver se joga, vamos ver se é titular na seleção e aquilo que consegue fazer, se fizer um bom campeonato da Europa, julgo que 20 milhões não é um valor exagerado para um jogador deste valor. Vítor, tu falavas em vagas por preencher no Futebol Clube do Porto, mas temos ouvido durante a semana que o Sérgio Conceição para renovar cria investimento. Isto depois não é um contrasenso? Criar investimento e saber que a partida vai criar buracos por assim dizer na equipa? Paulo, a questão é assim, muitas vezes bate-se nas SADs e no Fogo do Porto de Santo Luís particularmente por causa de saída de jogadores a custodeiro. E as saídas de jogadores a custodeiro acontecem muitas vezes porque os jogadores valorizam-se ao serviço do clube onde estão, estamos a falar do Fogo do Porto neste caso, mas já se provavelmente acontece em outros clubes nacionais também, e depois chegam a um determinado patamar quando estão a entrar no último ano de contrato. está com quantos anos o Sérgio? 27? Sérgio Oliveira, 29 hoje. 29 anos. 29? Sim, sim. Parabéns a todos, parabéns de certeza. E o problema é que se contratas um jogador por 3 anos ou 4 anos, ou pelo menos 4 ou 5 anos, ele vai chegar ao quarto ano à entrada do último ano de contrato e já está valorizado, portanto, já vai querer um salário condizente com o estatuto que poderia adquirir fora do futebol português. E isso é que dificulta as renovações, portanto, e o Fogo do Porto neste momento vai ter muita dificuldade em segurar provavelmente alguns dos jogadores que renovaram recentemente. Mas tu tocas aí, na cabeça dele não poderá ser o último oportunidade para fazer aquele contrato fantástico da carreira. Do Sérgio Oliveira? Sim. O Sérgio Oliveira ao fazer 29 anos hoje significa que se assinava 4 anos para Fiorentina, que acho que é mais provável que a Roma... Será o último grande contrato. Fará 29, 30, 32, faz 4 anos no futebol italiano de alto nível seguramente com um contrato muito superior àquele que poderia oferir em Portugal e com uma circunstância que a seu tempo vamos discutir, vamos ver o que é que o mercado vai editar, mas é preciso lembrar que o Sérgio Oliveira renovou esta época quando provavelmente se fizesse como outros jogadores podia esperar para o final do ano e ficar livre. Mas isso vamos debater certamente mais à frente. Por outro lado, cria-se aquele problema que estavas a falar, Paulo, que é, a partir do momento que o mercado ataca jogadores como o Marega, por muito que haja a volta de foco do Porto, quem acha que há outros melhores jogadores que podem fazer esquecer o Marega. Mas sabemos que a Corona está muito exposta em termos de mercado, provavelmente o Otávio vai ser muito pressionado pelo mercado, Sérgio Oliveira acho que vai ser muito difícil que esta situação não dê fumo branco conseguida para o futebol italiano. Só estes quatro nomes, que tipo de investimento ou que tipo de capacidade o futebol tem que ter para ir ao mercado para encontrar jogadores que consigam render logo na primeira época do futebol do Porto o que estes jogadores rendem ao fim de um percurso, todos eles com um percurso longo ao serviço do clube. E esse é o desafio que se vai colocar, por isso é que eu frisei à tarde e agora digo de maneira diferente que é, o papel do Sérgio Conceição no trabalho que vai fazer com a Sado vai ser decisivo porque conforme o PP foi contratado foi um jogador no qual a partir do momento que falhou o Nuno Santos o Sérgio definiu logo o PP como ao primordial e a Sado conseguiu na sua contratação os alvos do futebol que o Porto vai atacar vão ter que ser alvos que inequivocamente vão ter que revoltar e esse vai ser o grande desafio que se vai colocar no defeso mais do que a estar 70, 60 ou 50 ou 40 embora o dinheiro obviamente seja importante vai ser acertar nos alvos nos quais o futebol do Porto se vai centrar. Muito bem, já vamos a outros negócios do futebol do Porto também no Benfica há um desafio fazer alguma reformulação e com matar também algumas falhas que Jesus considera existirem no plantel Jesus estará a pressionar Vieira para não deixar sair Weigl para o Chelsea o técnico considera que o médio é imprescindível para a nova temporada mas Vieira terá uma opinião diferente e já informou o Chelsea de que está disponível para deixar sair o jogador por 30 milhões de euros o jogador tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Otávio, o Weigl é intocável? Não há jogadores intocáveis sem a lado nenhum há jogadores mais importantes do que outros intocáveis não há o Sérgio Oliveira como todos sabemos teve dificuldade de votar o Porto andou bem prestado regressou fez uma temporada extraordinária valorizou-se extraordinariamente e agora tem mercado o Weigl como nós sabemos o ano passado muita gente teve reticências foi dos jogadores que esta época mais se valorizaram e se efetivamente esse interesse é verdadeiro e essa verba é verdadeira literalmente veio-se aqui uma oportunidade de negócio embora em termos esportivos tenhamos que considerar que o Weigl foi dos jogadores mais regulares e daqueles que teve mais produtividade durante esta época e que mais evoluíram em relação à época passada e que mais se valorizaram tudo isso é real agora é um problema que efetivamente há a acontecer se é verdade esse interesse se é verdade que há a possibilidade de negociar naturalmente que é uma oportunidade que surge embora seja o jogador que faz falta pelo aquilo que produziu este ano pela defesa que fez em relação a outros jogadores que efetivamente aproximou-se daquilo se não igualar aquilo ou superar aquilo que ouvimos fazer no Boronso e do Horto Mundo naturalmente que este Weigl será sempre importante no Benfica Di Matino e ele fazendo fazendo falta se vier a optar por vender o jogador como é que fica Jorge Jesus com que linhas é que se cose como se costuma dizer gostava de saber mas não sei aquilo que se percebe é que o Benfica com Weigl ou sem Weigl necessita de na minha opinião claro de reforçar uma zona que unanimemente foi considerada uma zona em déficit na época passada fico contente por Weigl e fico contente por Jesus ter afirmado agora que Weigl é um jogador quase imprescindível ou não gostaria muito que fosse vendido porque eu desde a sua chegada eu e várias outras pessoas achámos sempre que Wagner que Weigl é um jogador eu costumo dizer top vou dizer que é um jogador importante por aquilo que representa para a equipa que joga é um jogador que perde poucas bolas eu não vejo nas equipas europeias jogar eu percebo o que é que as pessoas quando falam em Weigl pretendiam que ele fosse eu acho que as equipas de top ou quase todas e basta dar uma volta rapidamente por quase todas as equipas de top na Europa e não há não há aquilo que muita gente quer que o Weigl seja que é o trinco aquele trinco à antiga isso já não existe nas equipas grandes pelo menos esse jogador não existe mesmo o William Carvalho que eu penso que é um jogador que poderá ter todas as condições de jogar no Benfica se chegarem a acordo nas negociações são diferentes não é? nem o próprio William é esse tal o trinco que as pessoas querem esse trinco já não existe ou não deveria de existir pelo menos nas equipas top isso não se vê olha para terminar acho que o William Carvalho e Weigl faziam uma grande dupla de meio campo tu concordas Fernando? com o William Carvalho e Weigl uma grande dupla de meio campo? espero que não espero que não se o William Carvalho vier para aqui que lhe corra tudo mal e temos motivos que não perca tudo põe o teu suportingismo de parte de fazer um meio campo excelente excelente quando se fala em Al Muzarrat e bom jogador é um bom jogador se quer um jogador de rendimento imediato tem o William Carvalho apesar de não estar a jogar como um jogador fora mas ajuda-me para quem está lá em casa e não percebe assim tanto o Al Muzarrat e também é compatível com o Weigl da mesma forma ou é diferente? eu acho que é diferente acho que o William Carvalho é um jogador muito mais inteligente não corre tanto com o Al Muzarrat mas em termos de preenchimento de campo é a minha maneira de ver é um jogador inteligentíssimo com o Weigl eu recordo-me e tive a oportunidade de ver quando o Sporting estava na Liga dos Campos e disse aqui disse aqui quando se falou que Weigl vinha para o Benfica que o Benfica tinha contratado um dos melhores jogadores se calhar da melhor contratação dos últimos 20 anos porque o que vi deste jogador nos jogos com o Sporting por exemplo que até fez um gol não naquela posição na posição 6 na posição mais avançada disse que era um jogador top e continuo a achar que é que é um jogador top agora a 6 já fez algumas vezes essa posição central também no Borussia de Dortmund não me parece ser a posição dele agora em termos de necessidade agora tem uma coisa é um jogador inteligentíssimo também também a jogar mas ele anda aqui Vitória numa vida de altos e baixos no Benfica porque todos lhe reconhecem qualidades mas numas semanas é amado numas é odiado eu estava a afirmar o Weigl dos jogadores mais utilizados do Benfica tirando algumas exceções jogadores de jogar há poucos minutos tem 91,1% de acerto de passe e é precisamente por isso que eu disse que ele seria importante para o futebol que o Jorge estava a desenvolver porque é muito assente na circulação e o Weigl dava estabilidade o Benfica chegou a ter vários jogos acima de 700 passos este ano e isso seria uma perspectiva de crescimento que poderia ser explorada na próxima época e com o Weigl de facto se a ideia de Jorge é continuar nesse modelo de jogo e desenvolvê-lo Weigl pareceu-me um jogador que daria estabilidade no entanto o Weigl teria que ser complementado para o tipo de médios andámos sempre aqui a falar muito do Gerson desde o início da época e eu gostaria de ver ao lado dele eu já sei que para queimar linhas o Tarap pode às vezes dar para isso mas gostava também se calhar não tanto como o Willem iria buscar o Gerson do Flamengo meteu ali a jogar com o Weigl sobre essa capacidade de jogar esse é bem mais caro exato e aí de facto o meio campo do Beifica podia dar um salto qualitativo e que o Willem não dava desde que o Jorge Jesus esteja de facto como parece que estava a pensar desenvolver este modelo na próxima época partir até porque o Beifica vai ter uma pré-época muito curta não estou a ver o Jorge Jesus a mudar radicalmente a sua forma de jogar ou as suas ideias para a próxima época portanto Weigl dar-lhe instabilidade para desenvolver esse modelo a saída de Weigl ali vai criar mais desafios vai ser muito trabalho o problema do Gerson poderia vir agora a ser a adaptação agora vai ter que ser recomeçado o zero diz-lhe de Amantino diz-lhe de Amantino pode dizer que o problema do Gerson poderia ser a adaptação demorar muito tempo a adaptação claro demorar mais tempo mas eu falei nisso no cenário ideal de dar tempo para adaptar até com os campeonatos brasileiros a decorrer nem sem saltar na Copa América já nem me lembro da convocatória do Brasil mas seria muito complicado se houver Copa América claro olha se houver Copa América se houver Copa América se houver Copa América até dá-lhe de um lado para o outro até agora parece que já está mais encaminhado no Brasil está no Brasil de qualquer modo parece que no que toca a Weigl para já é Weigl e mais 10 pelo que eu depreendo das vossas análises é Weigl mais 10 é Weigl mais 10 claramente é o jogador mais inteligente é o jogador mais inteligente ali nas opções que o Benfica tem neste momento mas que ele me encam não parece a não ser que agora aparecessem aí umas contratações surpreendentes isto no futebol muda tudo um dia para o outro ainda a semana passada estávamos aqui e defendia-se que efetivamente não havia dinheiro no mercado que efetivamente surpreendentes